Todas as vezes que a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa para falar sobre Covid, sobre saúde, sobre imigração, eles sempre foram muito solistos, sempre responderam. Mas era uma resposta que vinha 3, 4, 5 dias depois. Quando a gente entrou em contato com o consulado lá de São Paulo, a gente conseguiu ter mais notícia fresca e notícia oficial mesmo do que estava acontecendo. Mas teve alguma treta aí do IWI na pandemia? Tá bom, agora eu vou falar. Chegou a tomar água aí. Exatamente. O que aconteceu foi... A Irlanda colocou o Brasil numa lista de países onde era preciso ter visto prévio para poder entrar. O Brasil nunca esteve nessa lista. Acho que, se não me engano, da América Latina, acho que é a Colômbia que ainda está. Então, no meio de tudo isso que estava acontecendo, eles colocaram os países, porque era realmente para poder impedir que viesse. Foi uma gambiarra que eles fizeram na lei lá. É, colocaram um monte, não foi só o Brasil, foi um monte de países que eles colocaram. Então, para você entrar na Irlanda, você precisa ter um visto prévio. Então, se uma pessoa, por exemplo, fosse vir para cá para um motivo emergencial, tinha que ter o visto prévio, um visto antecipado para poder entrar. Só que daí, nisso, não podia vir para cá turista, não podia estudar inglês, não podia vir para cá para fazer nada. Então, eles só colocaram nessa lista. Daí, países dessa lista, o que acontece é, acho que é a Colômbia, não tenho certeza, mas um país que estiver nessa lista, como a Colômbia, por exemplo, ele tem que comprovar 7 mil euros sendo intercambista para entrar na Irlanda. E o Brasil, nesse caso, precisaria, precisaria, porém não estava podendo. Sim. Você não podia entrar. O que aconteceu foi que, nessa época eu trabalhava, eu trabalhei a pandemia inteira, inclusive. além do e-doubling, eu trabalhava daí no Facebook, fazendo reposição de snack, não sei o que. Então, eu tinha um tempo muito curto. Daí, eu lembro que eu acordei 5 da manhã com um amigo falando, você viu que agora o Brasil está na lista e a comprovação vai ser de 7 mil euros? E, na verdade, não era nenhuma novidade. Sim. O lance era que era 7 mil euros porque o Brasil estava nessa lista. Fui lá, 5 da manhã, fiz a matéria, estava bonitinha. Fui no táxi, indo para o trabalho, editando, não sei o quê. O que era assim, era uma informação verdadeira, porém, já existia, entendeu? Não tinha muito o que falar mais sobre isso. E publiquei. Só que 5 horas da manhã na Irlanda é 1 da manhã no Brasil. E daí eu comecei a trabalhar e falei assim, olha, eu pensei comigo, eu acho que eu vou deletar a matéria porque eu queria saber mais informações sobre isso, como é que vai funcionar, se é uma novidade mesmo. apesar de ter checado todos os sites oficiais do governo e visto que era uma regra, eu falei, eu vou deixar para mais tarde, é melhor. E daí, deletei a matéria. Falei com os meninos, falei com o Edu Camargo, a gente tem um grupo, sabe, aquela matéria, isso aqui eu vou deletar. Uma hora depois que eu soltei, deletei a matéria, mas aí o estrago já estava feito. O print já estava aqui. Porque, apesar de ser verdade, as pessoas não podiam vir fazer intercâmbio, mas a gente não sabia também se... Tinha essa questão, a gente não sabia se o Brasil ia sair dessa lista. Porque até então tinha colocado até... Eles colocavam até um novo anúncio. Não tinha que ser até dezembro, até janeiro. Então, podia ser que os países voltassem a poder vir para cá fazer intercâmbio ou fazer turismo, mas principalmente intercâmbio que tem a ver com essa comprovação financeira e o Brasil continua naquela lista. Você não tinha certeza. Sim. Então, não era uma informação errada, eu só deletei a matéria e até aprendi muito, uma lição muito grande que nunca delete uma matéria assim. Então, vai lá, edita, sei lá, faça alguma coisa, mas deletar é uma coisa... É uma ação muito impulsiva. Então, o pessoal do Brasil ficou estarrecido, querendo saber mais informação, que não tinha, não sei o quê. E daí eu fui ver isso na hora do almoço. Na hora do almoço eu fui ver isso, que daí a Amar mandou uma mensagem para mim. Ah, estão falando aí, não sei o quê. O pessoal está... O que aconteceu? Eu falei, ah, então, deletei a matéria porque eu queria ver com mais calma, né? E daí foi isso. Daí, bom, como eu falei para você, eu não estava acostumado com o feedback instantâneo. Isso foi um chutezinho no estômago, assim. E começou já o pessoal a entrar nos posts do E-Dublin falando que era tudo fake news. Tudo que a gente postava, tinha gente falando, ah, fake news, você sabe, uma turminha assim, chatinha. Mas chegaram a espalhar, tipo assim, pegar o seu post, pegar um print, espalhar e falar alguma coisa. Sim, sim. Porque tem uma coisa também que, mesmo depois de que você publica a matéria, às vezes o Google deixa ainda ela indexada lá. Então ela ficou um tempo. Então eles conseguiam ter um acesso lá, por mais que você tinha deletado. Foi uma confusão. Uma confusão. Só que eu não fiz nada de errado, entre aspas. O que eu fiz de errado foi publicar, sem ter... Dar essa contextualização de que por mais que a comprovação financeira seria de 7 mil euros, você não ia poder fazer intercâmbio agora de qualquer jeito. Então teria que ver se o Brasil ia continuar nessa lista depois que abrisse para o intercâmbio, que foi acontecer muito tempo depois. Mas aí é o que a gente fez. A gente ligou, fez uma entrevista, eu, o Edu e o cônsul da Irlanda em São Paulo, para perguntar para ele. Vamos colocar... Porque já estavam falando, ah, fake news, vocês estão fazendo fake news. Fazer uma limonada aí, né, Edu? Vamos falar com alguém que está responsável por isso, né? E ele falou exatamente o que a matéria falava. O Brasil está nessa lista, nessa lista, se voltar a ter o intercâmbio, o Brasil vai ter que ser 7 mil euros. Não, ele falando, vamos lutar para que o Brasil saia dessa lista, mas a gente não sabe quanto, porque é o governo que está falando. E a gente soltou, e daí na boca dele está tudo bem, né? É, claro. Então a matéria não estava errada, a atitude hoje de ter deletado e soltado assim, tipo, meio de sopetão. É, na verdade... É, a notícia era verdadeira, mas o que não fazia muito sentido era porque não ia poder de jeito nenhum. Exato, exatamente. Mas eu aprendi uma lição, não querer sair na frente sem ter, sei lá, tudo muito bem, apesar de que estava, eu insisto nessa teca que estava, porque eu fiquei lá vendo todos os sites, as regrinhas do site, oficiais do governo. Mas assim, tentar... Às vezes a gente, como jornalista, a gente quer ser o primeiro a dar informação. E isso é uma coisa que eu venho do jornal diário, entendeu? E no digital você dá a informação de... Primeiro é a hora que você aperta o Enter para publicar, entendeu? Não é a hora que você escreve a matéria e sabe que amanhã vai estar no jornal. Então esse impulso de você querer soltar a informação na frente às vezes é prejudicial. Então é muito melhor às vezes você esperar e com mais calma poder apurar de uma maneira mais abrangente, conversando, por exemplo, com uma autoridade, do que apertar o Enter só para ser o primeiro, entendeu? Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição.